de trabalhar com o Matheus e assina embaixo do que você está falando, viu, Eduardo? Ah, ainda bem, Carla. Se você gostasse mais dele do que de mim ia ficar morrendo de ciúme de você. É brincadeira. Eduardo, e a peça do teatro? Teve uma peça do teatro que foi mais especial para você, mais marcante, ou também em todas? Olha, querido, ano passado, para você ver como são as coisas, ano passado eu tenho indicado a três categorias do Prêmio do Humor agora do Fábio Porchat por uma peça que eu fiz chamada Uma Lágrima para Alfredo. Eu passei uma grande como é que a gente vai falar? Uma grande desilusão profissional e ano passado eu entrei completamente para dentro, sabe? E aí eu consegui produzir uma peça com R$ 340,00. Eu e o Rafael Gama, Uma Lágrima para Alfredo, nós ganhamos um festival, melhor espetáculo, melhor ator eu, melhor trilha, melhor texto dele, e aí fomos indicados. E assim, é impressionante, é impressionante como o teatro salva. Eu me curo completamente do teatro, de qualquer coisa da vida, quando eu subo no palco e eu consigo atingir as pessoas de uma maneira incrível, sabe? Então, assim, o papo com o diabo me trouxe uma, que o Bruno escreveu, eu sou apaixonado por esse texto porque ele me dá oportunidade de falar para as pessoas, o diabo vem se defendendo. Ele fala, não faz as coisas que vocês fazem e coloca meu nome com a de quê? Eu não entro no corpo de ninguém. fulano diz, fulano está com o diabo no corpo, eu não entro no corpo de ninguém. Sabe, vocês constroem o muro, vocês fazem coisa, vocês tacam fogo nas pessoas e colocam o meu nome. Então, é muito louco, é muito incrível esse texto quando você fala que... Preste atenção nas suas ações. O Lagma para o Fredo é uma... São duas senhoras que se encontram num hospital e elas são mulher e a mãe do mesmo cara. É hilário. Mas no final, elas falam, a gente é vítima, né? Nós vamos entrar juntas nesse velório, nesse enterro, porque o homem enganou a gente, entendeu? Aí você vai fazer o filho da mãe que o Bruno está falando, que é uma mulher incrível, que é apaixonada pelo filho. Tudo é muito bom. Aí a Neide, você faz um monólogo que eu estou... Eu criei a Neide em 2006. Então, assim, eu estou com o monólogo desde 2007 rodando, fazendo, acontecendo, entendeu? Eu tenho 27 peças aqui em casa armazenadas. Isso aqui tudo é cenário. Vocês vão vendo é tudo cenário guardado aqui em casa. Então, assim, não tem um trabalho, Rodrigo. Sabe? A mesma coisa de falar qual a entrevista que você mais gostou de fazer, sabe? Tudo é muito bom quando você ama o que você faz. É difícil. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Agora, todo mundo falando do Clodovil. Você imagina. Vocês estão falando agora Bruno Cavalcante. Você tem uma responsabilidade enorme, hein? Negão. Vai ver o que vai acontecer. Porque todo mundo fala isso. As pessoas estão apaixonadas por esse projeto. E é uma coisa que eu e o Bruno a gente está explicando há muito tempo. Oi? Deu uma travada aí. Você está me ouvindo, Rodrigo? Agora voltou. Agora voltou. Agora voltou. Oi, oi. Fala. Eduardo, tem um comentário aqui tem um comentário aqui da minha mãe, Marta Pereira, tá? E esse aqui eu tenho que ler. Oi, dona Marta. Ela dizendo, Eduardo, ela dizendo, Eduardo, você é fantástico. Parabéns. Adorava o seu desempenho no quadro. Neide, boa sorte. Ao lado da Hebe. Dei boas risadas. Obrigado, querido. Obrigado. A senhora pede para o Rodrigo entrar. A senhora entra no meu Instagram. Tem vários vídeos que eu estou fazendo da Neide agora para a senhora dar uma olhada. Vai lá. Obrigado, minha querida. Um beijo, viu? Eduardo, tem uma pergunta aqui do doutor Crescente Pereira Júnior, advogado. Como você vê a qualidade da televisão? Olha, eu acho que a qualidade de dramaturgia é sensacional. A gente tem as novelas de todos os gêneros, de todas as maneiras. É muito incrível. Muito incrível. Mas os programas de entrevista, os programas não estão agregando muito na formação do ser humano, não. Os programas de entrevista, os programas que você debate, os programas que você fala de como o Matheus faz, de sustentabilidade, não estão agregando não, porque é só bacharia e briga. É briga de vizinho, é briga de marido e mulher, é o marido que não sei o que lá. Sabe? A vida... Eu acho que o brasileiro virou um voyeur, né? Louco para ver alguma coisa que não viu, saber alguma coisa que não viu. Aí ele pega as informações e joga fora. Porque não acrescenta nada, né? O que me interessa é com quem a fulana de tal passou a noite, entendeu? Transou a dois, a três, a nove, a vinte. O que muda a minha vida? Não muda nada. Eu tive uma educação, eu estou com 59, veja bem. Eu tive uma educação no colégio, meu pai era muito simples, veio da Moca, aqui em São Paulo, que é um bairro simples. A gente nunca teve... Nunca nos faltou nada, mas luxo nunca tivemos, nunca... Enfim. A gente foi criado... Eu tenho até vergonha de falar, Rodrigo. Mas assim, a gente foi criado com uma família japonesa, uma família alemã e uma família de negros, que eu não consigo nem falar. A gente nunca fez diferença, nunca teve diferença, nunca... Nunca... Sabe? É difícil até você falar. Quando as pessoas falam de preconceito, quando as pessoas agridem as outras pela cor, pelo gênero... Eu fico chocado. Falei para o cara, se eu com 59 aprendi isso, onde essas pessoas estavam? Quer dizer, parece que nós estamos em 2020 e as coisas estão piores, sabe? Pior no sentido que eu digo na formação do mundo melhor, na formação de pessoas bacanas, na formação de uma coisa bacana, entendeu? Entendi. Eduardo, tem uma pergunta aqui do Adriano. Ele pergunta, você acha que as novelas baseadas em livros, como Éramos Seis, Tieta e tantas outras, eram mais ricas em histórias? Não, não, não acho. Por exemplo, as novelas do Gilberto Braga, as novelas do Manuel Carlos, a Glória Pérez, a novela que é escrita, que é bem adaptada de um livro, é fantástico, porque você consegue dar... Por exemplo, agora não éramos seis, mudaram a história toda do final, botaram a Glória Pires com a Irene Havaschi e a Anissete Bruno que fizeram a Lola, então mudaram e tal, mas eu tenho novelas incríveis, o Amor de Mãe é uma trama incrível, meu Deus, tanta novela bacana, os Mutantes da Record, que mudou completamente a Record, por ser uma igreja, uma televisão evangélica, mudou completamente, a gente teve muita coisa, a gente teve muita... O que eu acho é que a gente tem que abrir mais o leque para atores, botar uma Carla Karenina numa novela vai arrebentar, porque é uma atriz que tem uma... Botar uma Ilvaninho, que eu sou apaixonado pela Ilvaninho, pelo amor de Deus, é uma dama do teatro, sabe, da história, da cultura desse país, eu gosto muito do jeito americano, porque o americano ele dá muito valor ao mais velho, sabe, ele dá muito valor às pessoas, aos atores mais velhos, ele cria papel para os mais velhos, e parece que no Brasil só os bonitinhos, saradinhos, gostosinhos, que tem voz aqui no Brasil e não é verdade, porque eles são cada vez mais vazios no meu ponto de vista, não é criticando ninguém. Lá eles respeitam muito a experiência da pessoa, né? E quem tem experiência, tem, né? Aí a dona Fernanda, com 90 anos, entra numa novela e arrebenta, né? Aí a de Sete Bruno faz o papel, arrebenta, Laura Cardoso arrebenta, Cleo Ventura vai e arrebenta, a Nair Belo entrava e fazia, arrebenta, aí o Vaninho faz uma bobagem, a Carla, a gente gravou os Rony, ainda não foi para o ar. Aí o Vaninho tinha acho que duas cenas no episódio que eu fiz, ela entrava e a gente cagava de rir, porque falava, gente, essa mulher é uma absurdamente maravilhosa, entendeu? Então, assim, a Sueli Franco, a Arifontura, meu Deus do céu, meu Deus, quanta coisa, quanta história, né? O Alexandre Siqueira, ele pergunta, Eduardo, como está a sua relação com a Adriana Galisteu? Aniversário dela hoje, minha amada, é, aniversário dela hoje, já liguei para ela, está maravilhosa, a Adriana é uma mulher incrível, respeito muito, para mim, é a melhor apresentadora do país, hoje em dia, é a melhor apresentadora do país, eu gosto muito do trabalho da Eliana, mas eu trabalhei seis anos, fazendo programa exatamente de entrevista, e a televisão perdeu muito, porque a gente fez coisas muito contundentes, a Adriane, ela é da nada, a Loura é da nada, eu acho que falta muito, ela faz muita falta na televisão. eu vi, eu vi uma entrevista sua, um dia, que você disse, a importância de se pedir desculpa, a importância de pedir um perdão, que você já tinha visto trabalhos, projetos, se perderem por uma falta de uma desculpa, não é? É, é verdade, é porque, querido, eu não posso ser, eu não posso ser o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, essa é a minha visão em cima de uma história, né? Aí você fala, olha Eduardo, você me desculpa, eu acho que a fulana de tal é a maior apresentadora do país, pô Rodrigo, claro, lógico, você tem razão, na minha opinião aí, uma, na sua opinião a outra, e a gente não vai brigar por causa disso, né? Eu acho que, ai, nossa Rodrigo, me desculpa, eu perdi a hora, é uma falta de respeito, não existe desculpas para isso, porque a gente marcou com, eu não posso perder a hora de um compromisso profissional, se você está me esperando, se o seu público está me esperando entrar numa live, né? Eu acho que você, quando você erra, pelo erro, não pelo caráter, ele é passível de desculpas, né? Um casal, que começa no amor, começa na paquera, na sedução, no tesão, começa numa coisa bacana, termina num assassinato, não dá para entender, não dá para entender, fala, perdão, amor, eu errei, eu achei que você fosse o homem da minha vida, a mulher da minha vida, não é, vamos terminar de boa, não, mas vamos terminar, você tem esse direito, entendeu? Você tem esse direito, e você tem o dever de entender, abaixar a emoção, né? Um pedido de desculpas, você me pega numa traição, você me pega num erro, se eu falo, Rodrigo, você tem razão, desculpa, o que você vai falar para mim? Acabou a briga, acabou, não tem o que fazer, né? Porra, Eduardo, eu marquei com você, Rodrigo, eu sofri um acidente, não consegui avisar, me desculpa, o que você vai falar? É. Não tem, porque eu fico tentando, o que eu acho engraçado, não, você não tem ideia, eu entrei, mas aí, sabe o que acontecia? A live caía, você não me atendia, porra, eu fico tentando te enganar, para quê? O que que vai levar essa, esticar essa corda, esse elástico, não vai levar nada, então você, não, mas, pô, eu errei, eu sou um ser humano, eu quantas vezes já errei na vida, mas o pedido de desculpas é, é sensacional, né? Porque você, você, essa relação da pessoa que você errou, né? É, é muito legal, eu, eu, eu sou muito fã do pedido de desculpas. Eduardo, nós chegamos aqui já nos quatro minutos finais aqui, o que é bom passa rápido, o que é bom passa rápido, uma hora aqui, sem que a gente nem sentiu direito aqui. Meu filho, eu falo pior que, sei lá o que, mas, estão aqui, vários seguidores aqui de Fortaleza, estão pedindo para você vir para Fortaleza, estão dizendo assim, secretário, o que que está faltando, secretário, vamos ver, Eduardo. Olha, o Rodrigo já tem meu telefone, então é só entrar em contato com ele. Eu vou amar, Rodrigo, de verdade, eu acho que a, é, o Nordeste é, claro que a gente, para produzir, como produzir, é muito difícil chegar aí, mas, é só uma forzinha, junta daqui, junta daqui, a gente chega aí. Eu já deixo logo, dizendo que eu quero trazer essa peça do Clodovil para cá. Vamos embora. Essa, essa peça do Clodovil vai ser maravilhosa. Vamos embora, vamos embora. Olha, tem Clodovil, tem a Neide, e tem o Papo com o Diabo. São três monólogos, a gente faz assim, só vou eu. Eu nem dou despesa. Não como camarão e não bebo, eu sou baratíssimo. Eduardo, aí, qual, em dois minutos aqui, qual é a tua mensagem final aqui, nesse período que nós estamos passando, tão difícil, qual é a mensagem que tu deixa aqui, por favor, Eduardo? Queridos, é o seguinte, ninguém está preso, ninguém está confinado. é um livre-arbítrio que te faz ficar em casa. Eu estou felicíssimo na minha casa, morrendo de saudade de todo mundo, mas primeiro a minha...